Olá, eu sou a Isabel. Olá, eu sou a Lorena. Fazemos parte do grupo que representa Portugal no Projeto Triple, da Universidade de Coimbra. E vamos apresentar a pesquisa por disciplina no Go Triple, na versão beta. Então, Isabel, eu gostaria de fazer uma pesquisa sobre biblioteconomia, o termo geral. Como que a gente faz? Então, vamos começar pela página de entrada da plataforma e vamos escrever aqui a biblioteconomia. Portanto, já digitei biblioteconomia e vamos pesquisar. Portanto, somos encaminhados para esta página e realça aqui Under Construction. Mais uma vez, refiro que estamos ainda na versão beta. E temos aqui, neste ecrã, a visualização de artigos ou contribuições para publicações. A primeira página, em várias línguas, de artigos ou contribuições que falam sobre biblioteconomia. Do lado esquerdo do ecrã, temos o número de resultados, que não conseguimos, só vemos aqui, que são 4.692. E depois, uma divisão por publicações, o número de publicações com esta palavra-chave. Voltando às publicações, aqui apresenta a nossa pesquisa, o que é que nós pesquisámos. E, aqui mais embaixo, temos um gráfico que analisa as publicações e a data da publicação. Portanto, vemos aqui que o grande pico de publicações sobre biblioteconomia foi no ano 2015. E, em baixo, temos a discriminação por autor. Se, por exemplo, estivesse, Lorena, se estiveres à procura de um autor específico, podes ir aqui. E, depois, importante também, é a pesquisa por disciplina. Portanto, onde é que a biblioteconomia aparece por disciplina específica, que pode ter a ver com a tua área de trabalho mais específica. Lorena, queres fazer uma pesquisa por a tua área de investigação? Quero, Isabel. A minha área é Ciências da Comunicação. Ora bem, calha bem, porque até onde há o maior número de publicações. Portanto, vamos, então, entrar em Ciências da Comunicação. E, agora, vemos aqui os artigos distribuídos por esta área específica. Vamos aqui escolher, vamos entrar num, também para vermos as potencialidades que, até à data, a plataforma disponibiliza. Podemos entrar nesta. E, aqui, temos a página específica do artigo, com a data de publicação, o autor ou as autoras, as disciplinas. Lá está, Communication Sciences. O que quer dizer que, se fizéssemos a pesquisa por História, este artigo também iria aparecer. E as keywords em inglês e a sua respectiva tradução em português. Vou referir também que, em todas as publicações que estão na plataforma, estão ainda categorizadas. Mas, as que existem, já proporcionam um tipo de pesquisa bastante promenorizado, como esta. Temos o abstract da publicação. E, se quiséssemos ver, se, por exemplo, Orena, estas autoras te interessassem muito, podias ver, ou se o artigo fosse muito interessante e quisesse saber o que é que estas autoras publicaram mais, podemos, também, entrar aqui e ver outros artigos que estão disponíveis na plataforma destas autoras. Por fim, quero referir ainda que o artigo pode-se fazer download para os nossos fundos documentais, ou podemos, ainda, partilhar, através destas três redes sociais, podemos partilhar o artigo com alguém que trabalhe na mesma área que nós. Isabel, que tal irmos agora para uma busca mais específica? Tem algum termo que queira pesquisar? Sim. Então, vamos pesquisar por edocomunicação, que, em inglês, seria edocomunication. Ok. Vamos buscar aqui. Temos aqui 132 publicações. Conseguimos ver, como a Isabel já tinha apresentado antes, a visualização por datas de publicação, né, a evolução das pesquisas na área. Então, em 2015, temos muitas publicações. Também, a biblioteconomia também era 2015. Isso. Bom ano. Foi um ótimo ano. Aqui temos os autores e as disciplinas. Tem alguma disciplina específica através da qual você gostaria de ir mais fundo? Sim, também, já agora, se também referir que, como é uma pesquisa mais específica, os números obtidos na pesquisa são menores. Sim. É vantagem de se tentar, sempre que se possa, fazer uma pesquisa por um termo mais específico. Então, vamos tentar a educação. Ok. Então, aqui temos os resultados em educação. E a gente vê também que os resultados, mais uma vez, saem de maneira multilingüe. Então, vão aparecer variadas línguas aqui, apesar de termos feito a busca em português. Então, vamos aqui explorar um deles. Multilingüe. Ora, vamos ver esta comunicação no Plano Nacional de Educação do Brasil. Então, aqui nele a gente consegue ver da onde veio, qual foi o agregador. Conseguimos ver as palavras-chave, que essas aqui vieram do agregador, que foi da Pontifícia Universidade Católica do Chile. E aqui as palavras-chave do Triple. Que você já consegue perceber que também vem nas outras línguas. Então, já tem a tradução que é feita através da plataforma. Aqui temos os resumos. E vamos ver se tem alguma... Tem mais dos mesmos. Outras publicações dos mesmos autores. Então, temos aqui. E, mais uma vez, conseguimos também fazer o download do PDF. Ou compartilhar pelas redes. Lorena, ótimo. A pesquisa funcionou. Agora, podemos acrescentar mais alguma coisa sobre o que vem aí na próxima versão do Go Triple? Para a próxima versão do Go Triple, a gente vai ter os projetos que ainda não estão agregados. E os perfis na página do My Go Triple. Os investigadores vão poder criar seus perfis para poder interagir com os outros pesquisadores que estão ali. Obrigado. 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 Obrigado.